Se vocês soubessem o prazer que é a gente chegar aqui na Oral Únique, porque a gente recebe um tratamento VIP desde lá da entrada, não é doutora? É muito bom assim, a gente se sente acolhido, à vontade e a gente não fica com medo do dentista, porque o dentista é isso aqui. Não, a gente é muito bem recebido aqui e muito acolhido, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que trazem traumas de dentista, não é doutor? E que às vezes só de pensar no dentista já ficam ansiosas, não é? Com certeza, isso é muito comum. Eu vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, então meus pais, meus avós sofreram muito com isso. Então a doutologia, antigamente, ela era traumática, não tinha-se muitas técnicas, então o conhecimento também era pouco difundido. Era mais aquela coisa prática de, ah, tem um probleminha, arranca e acabou, não tem o que fazer. Não se tinha os mesmos cuidados com anestesia, com medicação, então, graças a Deus, tudo isso foi modificando, foi melhorando. As dores... Isso, as dores sumiram, então assim, os pacientes cada vez mais ficam surpresos da forma positiva. Como foi tranquila a recuperação, como foi tranquila a recuperação. E a hora única, ela foi preparada para isso, não é? Para dar essa experiência positiva para o paciente. Com certeza, a gente oferece a opção, então, do paciente fazer essa cirurgia dormindo também, né? Então, para quem é mais ansioso e indiferente para quem não quer fazer ela dormindo também, a gente tem todas as opções para tornar essa experiência o mais tranquila, o mais saudável possível. Bom, a gente falou até agora da experiência de vir no dentista e de tratar um canal, uma cárie. Mas agora, nós vamos falar de sorriso lindo, de ter o sorriso dos sonhos, porque a Ora Unique também faz o sorriso dos sonhos. E todo mundo quer ter aquele sorriso alinhado, branco, e que é muito fácil de conseguir, não é, doutor? Sim, com certeza. Agora, a gente trabalha com os laminados cerâmicos, popularmente chamados de facetas ou lentes de contato. Então, esse é um material que a gente consegue transformar o sorriso da pessoa. A gente consegue melhorar o posicionamento dos dentes, consegue transformar a cor, botar a cor mais clara, a cor que a pessoa deseja. O formato do próprio dente pode ser alterado para deixar exatamente como é o sonho dela. E tudo de uma forma muito natural, não é? Doutor, as facetas ou lentes, que a gente chama de contato, elas também podem juntar aquele dente separadinho, não é? Sim, podem, exatamente. Sem aparelho. Muitas vezes, eu lembro de uma paciente minha, essa lá em Santa Catarina, ela tinha uma inclinação nos dois dentes da frente. E os outros dentes tinham um ótimo posicionamento e isso não incomodava ela. E a questão é que se ela fosse utilizar o aparelho, ela tinha um tempo de um ano e meio a dois anos para melhorar esse posicionamento. E tanto que ela nem se incomodava com a cor. E daí eu falei para ela que nós poderíamos fazer uma correção através de uma lente de contato. Fazer um desgaste na parte mais prominente e no restante preencher com a lente de contato. E ela topou e ficou super feliz, né? É, então assim, ficou natural o sorriso, a gente só mexeu em dois dentes e ela conseguiu exatamente o que ela queria. O sorriso que ela sonhava. O sorriso que ela sonhava. E doutor, a colocação da lente de contato, tá? Ou da faceta. Existe desgaste no dente? Ela pode vir a prejudicar o dente que está embaixo ou não? Não precisa ter preocupação com isso? A gente tem que fazer uma análise com um profissional qualificado. Então, cada caso é variável. Isso é fundamental, né? Porque muitas vezes a pessoa tem uma restauração ali embaixo, então isso deve ser removido. Ou fez um tratamento de canal, tem que ver a qualidade disso daí. Porque tu vai fazer uma transformação, vai melhorar o teu sorriso, tem a estética dos sonhos. A gente precisa que a função também seja assim. Então, a gente faz toda essa análise antes. Se tem a restauração, a gente remove essa restauração antiga e faz esse preenchimento. Então, é feito esse desgaste para melhorar a estrutura do dente. Claro. E ter uma longevidade no trabalho. E a pessoa leva uma vida normal. Come o que quiser, a hora de maçã. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, como se o dente fosse dela. Sim, a resistência chega a ser até um pouquinho maior. A gente costuma dizer para os pacientes que é a mesma que o próprio dente, mas isso tudo demonstra que ela é até um pouco mais forte, até um pouco mais resistente. Então, pode mastigar normal, pode se alimentar com tranquilidade. E elas têm prazo de validade? Ela não tem o prazo de validade. Então, ela é bem cuidada, ela pode durar até para a vida toda. A vida útil, a média dela, gira em torno de 20 anos. Isso depende muito dos hábitos da pessoa. Então, dos cuidados que ela vai ter. Assim como o dente, quando a gente se morder alguma coisa muito duro, ele pode trincar, pode quebrar. O mesmo vale. Assim como a higienização. Normal. Assim como a higienização deve ser feita exatamente igual ao dente natural. Tem que ir no dentista, cada seis meses mais ou menos. Tem que escovar os dentes, passar o fio dental. Levar a vida de uma forma tranquila. Só com o sorriso do Brasil. Só que com o sorriso dos sonhos. Vem fazer o seu sorriso dos sonhos com quem entende do assunto, que é a Ora Unique. A Ora Unique que é referência também, quando falamos em implantes, a Ora Unique que cuida da beleza e da saúde do nosso sorriso. Aqui na Clínio Brasil do ano, número que eu nunca sei. 3,58. 3,58. E eu vou decorar um bom estacionamento e uma clínica muito confortável para nos deixar super à vontade.